Mas antes de falarmos sobre essa importante ação que estará tendo esse processo, vamos cobrir um pouco mais do que é o próprio prato de que parece a todos. Eu sou aquele que sobe a mão da mão. Eu sou aquele que sobe a mão da mão. Eu sou aquele que sobe a mão da mão. Eu sou aquele que sobe a mão da mão. É aquela sensação divina de viver a mão de um homem. E um cenário de cinema, um ponto de cavalaria. A cada lugar, uma nova surpresa. Uma nova parte de mim desperta para a vida. Andando pelos canos do mundo, pela lei natural dos encontros. Já percebi que é aqui, nesse lugar, onde o vento sofre cantando por entre os montes, paralisia montanhas do cérebro de hoje, o tempo é o compositor de nesse jeito. Consegue sentir esse cheiro? Sentiu esse toque? Amém. 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 cuidado. As histórias, as tradições e as boas práticas são mentiras pela superfibrilidade da vida. A plantação, inclusive, é intercomunista clássica, alegremente do som. Como se o ritmo fosse diferente. Cada segundo é minuto. Cada minuto é uma hora. E as horas são pra viver tudo aqui. Agora, vocês. Eu estou louco fechado. 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 para o próximo destino. Eu estou louco fechado. Antônio Prado, eu estou louco fechado. 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 Uma delas é chamada Vertente Vertical Bar, na qual ações planejadas e executadas são iguais para todos os princípios. Já na fase das verticais estratégicas, cada cidade determina as ações conforme as suas locações e personaliza o programa. A gente vai conferir agora um vídeo que explica de forma mais detalhada qual o intuito do projeto Cidade Emprendedor. Como você conhece o programa Cidade Emprendedor? O SEBRAE, parceiro do projeto, é uma implementação de ações para melhorar o ambiente de negócio. E aí, vamos fazer isso juntos? Primeiro que fazemos um dia de negócio no município. Depois, a Prefeitura e o outro processo de trabalho, apoiamos capacitar a regularização de empresas. Além disso, as tribunas funcionam a sala do empreendedor. E capacitações, por isso, é imperado e comemorar o seu próprio negócio. Também incentivamos as compras públicas, com o novo olhar das necessidades, com o produto e serviço de emprego locais, fazendo o meu dinheiro, se o fundo no município, gerando emprego e vindo na população. É nosso dever ainda, formar futuros empreendedores, com o seu caminho da educação empreendedora, com a rede municipal do ensino. O Cidade Emprendedora será um importante funcionamento, e se o outro programa local, acompanhando o empreendedorismo que se transforma, respeitando as realidades no mercado do ensino. E conhecer melhor o seu programa, participar das ações, e contribuir no desenvolvimento da sociedade. Se você é funcionário, isso ajudará a aumentar a recuperação e melhorar as condições no centro da população. Se você é empresário, este é o momento de visualizar um ambiente que impacta diretamente no futuro do seu negócio, e assim, se preparar de forma planejada para as propriedades e o empreendedorismo. E agora, tenha convidado para essa grande jornada, seja doutor para o risco do crescimento do seu município. O Cidade Emprendedora Registrando-se também a presença da Secretaria Municipal de Educação, que ele fez forma, a denunciadora do Cidade de obras, que deram-se. Convidamos agora, para bater a sua palavra, o senhor André Manu Codói, do Cidade Emprendedora. Bom dia a todos. Prefeito Roberto Alemónia, vice-prefeito Elias Juliano, secretário de Administração, Cláudio, secretário de Educação e Cultura, e desculpa, Daniela Sartorio, secretário da Casa de Educação e Cultura, secretário municipal de Ação e Trânsito de Trânsito de Anos, secretário municipal de Comércio e Comércio e Comércio, Patrícia Scheper, com o presidente da Câmara de Luz, Nandinho e Balancelio, tem mais autoridades de acordo com o estado, o nosso pessoal aqui, cuida do Sebaia, que nasceu, o César, o César, o Tiago. Prefeito Roberto, para nós é o que eu falo, a grande parte da Câmara para esse evento de lançamento da cidade de Venedores. E o Cidade é um programa muito especial para o Cidade, ele nasceu em 2017, no estado de Santa Catarina, e nós estamos aqui com ele no Rio Grande do Sul desde 2019, com 26 cidades já engajadas no número, e a nossa média é chegada para o país. Então, esses três municípios que aderem ao programa são um tipo de muito orgulho, principalmente que vão puxar a história do Cidade de Venedores no Rio Grande do Sul. Dessa, se mostrou um programa muito exitoso, à medida que ele trabalha com o nosso mestre de setor de saúde, vários reijos que vão levar o desenvolvimento horizontal da cidade. E o que é, nesse caso, que esse projeto é muito bacana, é que o trabalho do SEBRAE demonstra que a tradição e a história não são incompatíveis, a preservação da tradição e a história não são incompatíveis com o desenvolvimento econômico. É possível manter a Cidade de Venedores no Brasil, o seu acervo histórico, a ter preservado, e ainda, assim, promover o desenvolvimento através da entrega do nível. Como o nosso mestre de setor de setor de lei falou, o Lúcia de Venedores foi apresentado bastante significativo para o tamanho da cidade, e o interessante é que, dessas empresas, 95% delas são bem pequenos em período. Então, é por aí, os senhores podem ver a importância do trabalho do SEBRAE, que nasceu, que se dedicam, justamente, a gravar os pequenos negócios. Então, quando não vê esse negócio, as cidades são pequenas, o Cebraia tem uma missão muito grande aqui, fica muito feliz que o que o que você esteja entendendo esse trabalho, já agradecido com a confiança e com o exército do Estado do Cebraia. Também é interessante, de ter coberto, destacar a importância que as fundas públicas das empresas locais têm para o desenvolvimento da cidade. Aqui, nos casos, cerca de 15% das fundas públicas são dedicadas a muito pequenas empresas locais. Nós entendemos que esse potencial, esse número, pode aumentar porque, quando a gente simula as fundas locais, a limpeza é possível aumentar a arrecadação e, no final das contas, reverso em serviços melhores para a população. Então, eu tenho coberto secretário, eu quero até agradecer, na qual a gente vai, a confiança, desejar aqui, nesse próximo período de execução do programa, o nosso pessoal continue dando atenção à execução do nosso programa, daqui, com muito carinho, para ajudar a bandeira que tem mudado como uma cidade atrasível e desenvolvida para correr o centro. Nós vamos, por isso, que vem para cá para conhecer esse lugar, como o Góli, e dar um apresentativo desenvolvendo a nossa região, especialmente, muito obrigado. Convidamos também nesse momento, nesse momento, ao momento, para você também, lá, para você falar. Obrigado. 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 Bom dia a todos, uma participação de nós estarmos no Centro da Praia, no Centro da Cultura, hoje. Que bom que nós estamos aqui, no momento, para notar um dia, certo, a gente está com o nosso nosso Centro da Praia, com o Centro da Praia, com o Centro da Praia, muito grande do Centro da Praia. Saudando, também, o nosso ministro, o prefeito, o presidente do Luciano, o nosso secretário, o nosso secretário, o presidente da Câmara, o Alcélio, o presidente do Cebraio, o Céu, o Gil, o Samuel, o Siquem, o Céu, o Antônio, o Céu, o Antônio, o Céu, o Lázaro, o Lázaro, o Céu, o Tivão, o Céu, o Céu, o Céu, a todos que acompanham este ato, o Língua, o Céu, e também, o Céu. Como estamos, dando um passo importante, e presente, principalmente, o futuro com o lançamento do programa que tem um objetivo de aumentar uma garantia de continuar a história e nós temos esse cuidado que nós estamos tendo em nossa cidade de investimento de investimentos do programa do Pequeno do Estado o reforço com nossa parceria de extrema importância de esse prato essa entidade que colabora de forma simplificativa para o desenvolvimento do Estado e tem o futuro de estabelecer o impacto dentro da entidade e o nosso município do Estado vamos trabalhar com esse tipo transformando um mercado favorável ao desenvolvimento social temos um potencial enorme a ser explorado temos uma aventura cheia de ideias e precisamos manter aqui dando as funções que não esqueçarem para eles quero mais uma vez agradecer e parabenizar o CEDRAI por essa iniciativa como esta por acreditar tanto no desenvolvimento e com todos os benefícios que eu vou para em geral também quero já registrar a conferência que está entregado pelo e gostaria também o CEDRAI estamos hoje aqui no desenvolvimento que eu quero se alimentar os setores que nós temos fortes que sabemos que o nosso provincial são economistas de imóveis transportes e temos o desenvolvimento nas áreas turísticas e o município além do setor de turismo iniciando e essa administração é muito nesse sentido da nossa cidade estamos fazendo desenvolvimento desenvolvimento de empreendedores que nos alegra ter condições de fazer esse desenvolvimento aqui nessa única que está acontecendo muito importante para a nossa série pensada se está preocupada no investimento nesse setor é necessário nesse setor que nós precisamos igual ao papel do poder público dentro dessa realidade com edar o suporte nascer as possibilidades para as pessoas que formam trazendo muito treinamento para o e buscar a melhoria do ambiente que possa permitir programas que transformaram através de estratégias e gerando oportunidades e mais uma vez agradecer a gente sabe desde sempre muito a gente trabalha com banheiro de setor e vários muitos que tem e dá uma satisfação fazendo essa parte que acredito muito nossos secretários vão estar muito educados na nossa educação também vai receber muitas informações do movimento da parte dos professores e dos professores e adultos dentro da primeira série transformaram entrando no fim desse para o movimento na vida de serbano e depois já estamos no sentido de serbano é a hora que tiver a oportunidade de chegar a entrar com essa pandemia conosco aqui fazer tomar um bom vinho na nossa massa na massa este ano eu fiz a pandemia mas acho que vai dar certo acho que vai dar tudo certo vai ser tudo bem também é uma feira muito profissional para participar do seu poder conseguimos assim divulgar o estado muito obrigado caro e convido muito nessa parceria e aí e aí e aí e aí e aí A gente convida o Serviço Municipal do Governo do César da Memória, o Sebrae, para a estrutura do governo de administração municipal e o Sebrae. Obrigado. Obrigado. Obrigado.